Música Diretora do Serviço de Saúde do Município de Liratetem, agora a BAOEM, cidadão de Berralau Tratamento e Facilidade de Saúde, tem que apresentar cartão vacina. Música Agostinho ratou a informação, o Enjira acompanha a Vice-Ministra de Finanças, Rodihalau, Companhia de Vacinação e a Aldeia Berral, Sukumakadade, Posto Administrativo Atauru. Música 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 então tem que ir regularmente para fazer o hospital e ter uma pessoa que tem que usar o cartão que não funcionar o rosto nessa, então agora a faculdade não é objetivo, é objetivo para educar a minha comunidade rosto, para proteger o rosto. Se o rosto é protegido e a minha mãe para proteger o rosto, para transmitir o rosto, para transmitir o rosto. Então, quando a gente vai fazer o rosto, a gente vai fazer o rosto, porque a gente vai ter que cumprir o rosto. Pastor Evangelica Assembleia de Deus e a aldeia Berau-Hateteng, a parte concorda com a decisão do governo que também tem que fazer a realidade da comunidade com a vacina. ... ... ... ... . A política é uma coisa que faz isso, que a gente tem que pegar uma pessoa. A gente tem que pegar uma pessoa que não tem que pegar mais. A gente tem que pegar uma pessoa que não tem algo, mas a gente tem que pegar uma pessoa. Então, você tem isso. Porque você tem esse tempo para alguém, e eles já tem um direito para a liberdade, mas eles têm uma regra. Você pode colocar o povo, e você pode colocar problemas. Eu já foi para o Meiju. E as pessoas não me juntaram, e já foi pra estar aqui, e que você já estava. Ele fazemos a operação com o deficiamento da cidade de Pudrônia. Ele fazemos a operação com a provisão, e também fazemos essa operação. Mas agora vamos fazer uma em protes. Você pode fazer uma hora, algum tempo fazemos. Aqui vamos fazer uma em protes, A terceira vacinação é o suco que se tornou com a criação da Rua Ressin. O número número é o cidadão de 5 anos de vacina doze da Rua Ressin, doze da Rua Ressin, doze da Rua Ressin e doze da Rua Ressin. O suco que se tornou com a aldeia de Rua Ressin é o Timor Anartutu, Biti, Noberau. A terceira vacinação é o suco que se tornou com a Ribada Ressin, doze da Rua Ressin. Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada.